O que é o fado? O que é o fado? Proença, Maria Emília, José Tovar, Vianinha, Felipe Pinto e a Ircília, que no fado foi rainha. Marceneiro, alfacinha, mais vibrante e fadestão, o calisto, revilão, campos, varela, profírio. Nomes que foram delírio dentro da nossa canção. Nomes que foram delírio dentro da nossa canção. Armandinho virtuoso da guitarra portuguesa. Lucília Berta Cardoso, estrelas de enorme grandeza. Irmínia foi com certeza a mais castiça e bairrista. Amália foi a estilista que ao mundo o fado levou. E a letras doiro marcou uma geração fadista. E a letras doiro marcou uma geração fadista. Todos no fado agradaram, sem vaidades, sem desdém. E nem sequer precisaram de copiar em alguém do que ficou para além. Sobre esta pura herança, esta saudosa lembrança. Desses tempos que eu vivi e dos fadistas que ouvi nos meus tempos de criança. E dos fadistas que ouvi nos meus tempos de criança. E dos fadistas que ouvi nos meus tempos de criança.